Olá esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital. Para você que não me conhece, o meu nome é aqui Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital ganhando uma renda extra ou transformando o seu trabalho em tempo integral. E para você que já nos conhece, já é inscrito no canal, seja bem-vindo novamente. Se você está gostando do nosso conteúdo eu peço por favor que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos, porque para você é só um clique, é só um compartilhamento, mas para a gente ajuda muito a continuar criando esse conteúdo de qualidade e gratuito para vocês, tá joia? Eu quero só fazer um anúncio antes de iniciar o vídeo, nós vamos ter agora no final do mês a primeira vídeo aula exclusiva comigo para o nosso clube de membros do canal. Então todo mês eu vou fazer uma vídeo aula, além dos mini tutoriais exclusivos, em que nós vamos falar a respeito de algum assunto que os membros do canal vão escolher através de enquete, será sempre provavelmente na última quarta-feira do mês, então dia 29 se você tiver afim de participar. Seja membro do canal aqui, custa bem baratinho, né? E aí você pode ter acesso a esse conteúdo exclusivo aí, tá joia? Hoje eu vou falar para vocês a respeito de leilão, eu sei que muitos dos meus alunos do curso Master e B eles trabalham com leilão e muitas pessoas que me procuram e assistem o canal e entram no nosso grupo de WhatsApp e de Telegram, o link está aqui na descrição, elas querem saber como é que elas podem ter altos lucros comprando produto de leilão nos Estados Unidos para revender ou no eBay ou na Amazon ou importar pessoa física, né? Tudo isso tem lá no meu treinamento. Então eu vou mostrar para vocês hoje um leilão que eu arrematei essa semana, eu estava procurando outros, na verdade, e eu acabei comprando esse meio que por acaso, enquanto eu aguardava os outros fechar. Existe uma plataforma nos Estados Unidos, chama Bistock, e ele é dividido em duas partes, tem o supply e o sourcing, né? Então você tem leilões de grande monta e de pequena monta. Eu estava aguardando fechar um leilão da Target, que é a rede de supermercados, eram seis pilots, eram bastante unidades, né? E aí eu acabei achando esse leilão no supply, que era um leilão menorzinho, pequenas quantidades, eram só 13 unidades, mas um produto de uma marca fantástica, com alta possibilidade de venda e 20% de lucro líquido, tá? Você pode me perguntar, 20% é pouco, não é muito, né? Vai me dar ali praticamente 100 dólares tirando tudo. Mas me diga, qual o investimento que te dá 20% hoje no Brasil e é um retorno que eu vou recuperar em no máximo 30 dias pela qualidade do produto. Então, diferente de diversos canais, e eu sei que isso acontece, eu vou mostrar para vocês na tela agora, exatamente os produtos que foram comprados, eu vou mostrar a pesquisa que eu fiz e eu vou fazer todo o cálculo para chegar nesse lucro, tá? Então, sem esconder nenhuma informação, eu vou ser super transparente com vocês e eu acredito que com esse tipo de formato, esse tipo de investimento, você pode iniciar o teu negócio do Brasil de forma super rápida, só usando o teu computador e a tua internet, beleza? Só para vocês já terem um heads up, o lucro deu 100 dólares, o lucro líquido, para um investimento de pouco mais de 400, tá? Deu 21%. E já no comecinho do vídeo, os primeiros 15 segundos ali, eu vou colocar a gravação da tela que eu fiz do fechamento do leilão, tá joia? Para vocês verem como é que foi, como é que é a plataforma quando o leilãozinho fecha ali, mas vai ser, vou deixar bem curtinho para não estender muito, porque eu vou mostrar para vocês os 13 produtos que estão no lote. Beleza? Vem comigo para a tela. Eu acredito aí que nós vamos ganhar esse leilãozinho aí, tá? Vamos atualizar a página aqui. Aí, ó. Acabamos de ganhar um leilãozinho aqui, acompanhei com vocês ao vivo, tá? A finalização dele de caixas de som JBL. Bom, pessoal, então vocês viram ali, né, os segundos finais da finalização do leilão, não coloquei o vídeo inteiro, dava um minuto e meio, porque é só a tela ali, mostrando o tempo correndo, só para vocês verem como funciona. Vou mostrar para vocês aqui, vou entrar na minha conta agora, tá? Já estou logado. Vou mostrar realmente que é o leilão que eu comprei, tá? Então aqui, ó. Ele até não foi, não acusou o pagamento ainda, então foi no dia 22, anteontem, tá? Nós vamos entrar, eu vou fazer exatamente como eu faço nas aulas do meu curso, né, do Master eB que eu ensino os alunos a comprar o leilão. Então esses aqui foram os produtos, tá certo? Era um lote de caixas, na maioria JBL, shelf pools, quer dizer, sobra de estoque, então são produtos novos, tá? E essa aqui é a lista dos produtos, eu avaliei o manifesto, então eram três unidades, dessas três unidades nós tínhamos aqui quatro JBL, um fone da Samsung, dois, um Alltech Lansing, que é a própria fabricante da JBL, né? Um outro mais simplesinho, Insignia, dois fones de ouvido da Apple e dois cabos aqui que eu nem desconsiderei, mas o que me chamou atenção nesse leilão foram esses primeiros quatro itens aqui. E são produtos que são altamente vendáveis. Então 100% desse leilão aqui, apesar de ele ser um lote pequeno, ele vai ser vendido dentro dos Estados Unidos porque a logística vai ser muito mais rápida, não preciso mandar para o Brasil. Quando você está avaliando um leilão desse aqui, normalmente o leiloeiro, ele coloca nessa faixa aqui, ó, quanto que esse produto valia na época em que ele foi lançado, tá? Vocês não podem levar esse valor aqui em consideração. Vocês têm que levar aqui o valor real de venda desse produto aqui. Então, eu vou mostrar para vocês as 13 telas do eBay bem rápido, de quantos produtos estão sendo vendidos agora. Vou fazer o cálculo de quanto foi gasto, tá? Esse leilão aqui, ele custou, somando o valor do leilão mais a taxa do Bistock, tá? Custos com transferência bancária, o valor total dele, de 459 dólares. Isso aqui tem que levar sempre em consideração, 10% do Bistock, o frete dele que não tá aparecendo aqui, tá? Deu, aqui ó, 99 de frete. Então, esse é o custo final desse lote aqui. Vamos lá. A JBL Extreme, que é o primeiro item, entre 210 e 250 dólares, eu vou anunciá-la por 215 a 220, tá? A JBL Charge 4, valores entre 139, 139, como ele tava aqui no eBay, novas, tá? A maioria 139, vou anunciar por 139. Flip 4, valores entre 99 e 75. Vou pegar o valor de 75 para vender mais rápido. Clip 3, já vai ficando um pouquinho mais barato, mas tinha duas unidades, tá certo? Então, a gente vai anunciar por 50 dólares, que é o que tá anunciado aqui a maioria delas. Fone da Samsung, achei valores variados, tá? Então, vamos anunciar por 80 dólares mesmo, porque tem 92, tem 81, tem 61. Então, vamos de 80. As caixinhas da Altec Lansing, encontrei valores entre 49 e 64, vou anunciar por 50. Essas caixinhas da Insignia aqui, são já mais simplesinhas, tá? Você encontra em rede de varejo, Walmart. Novas, 34, 19, vou anunciar por 25, valor médio. Fonezinho da Apple Lightning, vai de 16 a 39. Esse aqui é um anúncio bem antigo, patrocinado, mas eu não vou vender 40, tá? Vou anunciar ele por 15, porque eu quero girar rápido. Fone Apple Original P2, vou anunciar por 12, tá? E daí ainda tinham dois cabinhos. Cabo para controle de Playstation. Vou anunciar por 11, porque esse aqui, aquilo é novo. Esse aqui é Openbox, então esse aqui é aberto. Vou anunciar pelo menos um novo pelo preço do Openbox, quem não sabe é caixa aberta. E cabo USB-C para USB tipo A, tá? Vou anunciar por 3 dólares. Então, vou fazer um cálculo rápido aqui para vocês. Na verdade, até quando eu fiz o cálculo, a caixinha da JBL, eu acho que até da JBL e da Insignia, que eram duas, eu calculei só uma, então o lucro vai ser até um pouquinho maior do que eu tinha falado lá na introdução do vídeo. Tá? Então nós vamos lá. Temos aqui a lista de produtos, tá? Com o valor que eu falei que eu vou anunciar para vocês. Então vamos colocar lá. A primeira JBL aí, 220 dólares, tá? A Charge, 139. A Flip, 75. A Clip são duas, então é 50 vezes 2 mais 100. Eu tinha calculado só 50 na primeira, tá? Os Buds da Samsung, 80. A Altec Lansing, 50. As Insignia, duas, de 25 mais 50. Fone Apple, 15. Lightning. Fone Apple comum, 12. Cabinho PlayStation 11 e cabo USB mais 3. Então nós temos aqui um valor final de 755 dólares lucro bruto. Aí agora eu vou fazer as subtrações, tá? Vamos subtrair 16% do eBay mais Paypal, tá? Vamos subtrair 459 do que eu gastei com leilão e transferência de dinheiro, tá certo? Vou subtrair mais 15 dólares de redirecionamento. Então o meu lucro para esse lote aqui ficou em 160 dólares e 20, tá? Eu tinha falado ali em torno de 100 dólares no início, mas é que não tinha colocado no cálculo duas unidades da Clip 3 e duas unidades da Insignia. Então eu tinha falado para vocês um lucro de mais ou menos 21%, tá? Mas o lucro real ficou em 34,82%. Beleza? Um belíssimo lucro. Produtos de venda rápida, rápida mesmo. Se você utilizar o filtro de vendidos ali no eBay, você vai ver que a saída é super rápida. E... Então o cálculo é esse, tá? 34%, 160 dólares de lucro para um investimento de 460. Bom, pessoal, espero que tenha sido útil a informação para vocês, tá? Trabalhinho básico de leilão, compra, envia para o redirecionador lá do Bistock, anuncia no eBay e revende. Essa lista de produtos aí, com certeza, ela vai girar em menos de 30 dias, porque a pesquisa, o índice de saída desse produto da JBL é extremamente alto, né? Produtos eletrônicos todos novos. Então, isso aí é o investimento certo, tá joia? Se você gostou do conteúdo, por favor, peço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os nossos vídeos. Deixe um comentário aí para eu saber se você está gostando do conteúdo ou não, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima!